Linda? Linda Thiago Linda Thiago, porra Tô jogando muito caralho, foda-se Meu Deus, mano Ai, fundo já morri, ó Mas tu vai brilhar Caralho velho Tomate cru tá chitado Vem que vem comigo, porra Dois... Vou bangar um Tá checo velho Bang B, bang B Boa Rushou na molotov Que isso, dá um... Nossa Que é esse aqui, velho Cês não podem morrer então Boa Eu só vou tentar ficar vivo, que eu tô com um de vida aqui, viu Eu tô mirando buraco Janela? Janela tem? Entrou um porta, não matei Entrou buraco Meu Deus Boa Moleque tem um monitor de 500hz, velho Tá tirando o copy do vídeo O cara tem um monitor de 500hz, aí é foda Cheatou, cheatou Denuncia o tomate aí, mano O cara não tá... Não tá limpo não, velho Eu não compacto com esse tipo de conduta, não Já é esse de matar bomb Eu confio no tomate cru Se o tomate cru não ganhar ele é ruim Tem um no bomb Deus, cheitado! Tá cheitado, tá locando Tá locando Tá locando Tá locando Vai, vai Ah não, não Eu tô morto Ele é um marreta Ele é um marreta Vai, vai, vai Brilha Atrás de mim Eu tô me escutando Eu tô me escutando Eu tô me escutando Eu tô me escutando Ai Só vai, só vai, foda-se Secuota a mão Secuota a mão Secuota a mão Botão esquerdo clicando Ai Ou Ou Tritar o caboto pra teps Essa posição aqui eu não pico Mano, alombra que os carros tem que jogar juntos Porque eles vão ruxar juntos e a galera não vai entender, tá ligado? Cala a boca, Xavier Espera, espera, mano Boa, vamo Cheitou, né Thiago? Você ligou aí, né? Obrigado, Tomate Valeu Olha isso, pô Os caras ligou, pô Cadê tua cabeça, Xavier? Que isso, amarelo, ouvi isso, hein? Que isso, amarelo, ouvi isso, hein? Que isso, rapaziada? Cadê essa porra? Achou Oi, cheirinho Tá Dá uma smuff? O cheirão clicou, velho Morri, morri O laranja não quer jogar, velho Os caras não sabem Os caras não sabem Que isso, rapaziada Que isso, rapaziada Não Não sei se é que é o que é Merito Nossa, lenda Uau, uau Pro player, cheatado Se tu for homem, tu não vai plantar essa bomba, não Pô Mas é uma Picha mesmo Nem foda Tu é um Deus, foda-se Merito, esse é o time do Clutch, porra Mano, poxa Cala aí, cheirão Eu não quero mais falar com você Chefeiro Mano, não deu nem tempo de eu zoar Mano Só tu entrou, tá cheirão? Sim, sim Só cheirão que entrou Entrou, tamo entrando agora Morreu um, outro no cacho-fo Cacho-fo, cacho-fo Acho que deu uma graça e não morreu Talvez Nossa, tomei lado o negócio Por favor, não aparece nem Foda, my bad Nossa, o ultimo ta CT É, CT, CT Ele não ta miado, e você Cheirão fácil, fácil, cheirão É demais fácil da sua vida Pega isso, você não perde não Fogo show, velho Tem uns 3 ou 4 ai na 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 Plantando Nossa, tá tudo do lado do cheirão Ele não morreu Cara louco esse cheirão Que isso Não, não, cara louco esse cheirão Você viu, Marreto? Não, não Perfect, perfect Agora chegou Irmão, tu tá cheatado, tá? Admite, porra. Ih, tomate cru chateado. Tô entrando de AWP. O time não passa pra nada. O time não passa pra nada. Não. Eu até erretou de novo. Ai, morria. Foi duro. Água mole, tu bate até aqui e fura.